No momento oportuno, Nemias compartilhou suas preocupações com o rei Artaxerxes e foi autorizado a viajar a Jerusalém com o propósito de continuar o trabalho de reconstrução dos muros da cidade. O rei também, além da autorização, providenciou tudo o que Nemias precisava para que o trabalho acontecesse, exceto, claro, a mão de obra. Quando Nemias chegou a Jerusalém, antes de começar o projeto, ele examinou e refletiu cuidadosamente no que precisava ser feito. Então, ele apresentou a grande tarefa como um problema nosso e não de vocês a ser resolvido. Nemias precisava motivar o povo para fazer a obra que tinha que ser feita. E como foi que Nemias motivou o povo? Ele contou como Deus estava conduzindo todo o processo e como, na sua providência, Deus estava, inclusive, utilizando o rei Artaxerxes. O resultado foi que as pessoas criaram enorme disposição, se animaram e decidiram trabalhar duro. Uma excelente maneira de motivar as pessoas a se envolverem na realização da obra de Deus é mostrando como o Senhor está à frente de tudo. Pois, se Ele está à frente de tudo, não há nada a temer. Alistar pessoas para ajudar é mais fácil quando elas sabem que você está junto com elas, que trabalhará em conjunto. Mas, acima de tudo, quando sabem que Deus é o líder, que Deus, o nosso Pai Celestial, conceda a você um ótimo dia.